Em um mundo que se modifica diante de nós, como uma estrada sinuosa, é importante lembrar que cada um de nós é o autor de uma história única. Essa jornada é como um diário em que pretendemos escrever uma história épica, mas muitas vezes nos deparamos com páginas que parecem mais um testamento. As reviravoltas da vida nos desafiam, as surpresas nos fazem repensar nossos planos. No entanto, não devemos esquecer que cada virado e cada desafio moldam a narrativa que estamos tecendo. Mesmo nas perdas e nas mudanças, encontramos a oportunidade de crescimento e autodescoberta. Cada capítulo imprevisível nos conduz a um lugar de sabedoria. Nos ensinando a enfrentar o desconhecido com coragem. Nossos pensamentos, nossas escolhas, são os elementos que dão vida ao enredo que estamos criando. E é assim que transformamos uma história comum em uma saga inspiradora. Abraçar o inesperado e enfrentar as adversidades é o que nos permite escrever uma narrativa rica em experiências e significado. Lembremos que a vida é um testemunho das nossas ações e das histórias que decidimos contar. Que cada capítulo seja uma celebração da nossa jornada, uma história que nos levará a abraçar a vida em sua plenitude. No final do dia, quando olharmos para trás, queremos encontrar uma história cheia de coragem, resiliência e determinação. Afinal, como Marco Aurélio nos lembra, a vida de cada um de nós é mais do que um simples testamento. É uma história em constante evolução. Escrita por nossa própria mão.